Quer aprender como eu fiz sabonete maravilhoso? Vem comigo! A dica de hoje vai ser como fazer um sabonete bem facinho de fazer com a base que eu fiz aqui no canal esses dias de aranto. Olha que lindeza que eu fiz, olha. Gente, tá sonho, tá? Abalei, marquei certinho embaixo de aranto que eu fiz. Ficou bem assinado, duro, tá maravilhoso, tá? Então, eu cortei aqui pra vocês terem vendo de pertinho. Olha que linda que é a base, bem facinho de dissolver, tá? Ó. Olha que vocês terem vendo aí, que lindeza que ficou, né? Pronto, aqui tem 500 gramas de base que você tem nada de aranto. Aí, eu vou usar, se precisar, eu vou usar um pouquinho de álcool. Esse aqui é um álcool que eu fiz medicinal com folha de favaca e folha de mandioca. Se precisar, eu vou usar ela, senão não preciso, tá? Aí, eu vou usar um pouquinho de extrato que eu fiz aqui de algodão, que é muito bom pra nossa pele, pra alergia, pra ferida, machucado, muita coisa, é bom. E vou, ó, vião passando. E também, eu vou usar um pouquinho de extrato que eu fiz folha de mandioca também, que é bom pra machucado, feridas, bom pra alergia, picadinho certo, é maravilhoso também. Porque aí, me vira, põe uma olhadinha, ó, o extrato que eu faço no canal. Eu faço extrato, ó, é muita coisa, pra fazer a playlist certinho, tá? Aí, eu preciso no agosto, corante e essência, eu preciso no agosto, tá? Esse aqui é bem focinho de fazer, gente, vamos lá, então. Então, eu vou pegar nossa panela. Vou colocar aqui dentro. Vou colocar nossa base aqui. E vou levar no fogo baixinho e já volto com vocês, tá? Já peço pra você curta, se inscreva no canal, deixe o joinha, já manda pros seus amigos e amigas, tá? Vamos dar uma panela que eu sei. Eu vou no fogo baixinho e já volto com vocês, ok? Voltei com vocês, ó, coloquei, acabei de colocar no fogo, não precisa colocar álcool, nada. Derrete muito bem aqui, ó, o derretimento. Olha, que beleza. Não preciso colocar álcool nem nada, tá? Com muita facilidade, tô derretendo aqui, tá? Só mexer no fogo baixinho, ou no banho-maria também, tá? Ou se não tiver, passa micro-ondas também, 10, 10 segundos. Ó, olha que beleza, nossa, que sonho, gente, fácil, vão gostar demais, viu? Eu vou acabar de dissolver aqui, vou dissolver com vocês, calma aí, vamos lá. Olha que facilidade, tá? Com a mão segurando o celular, eu tô mexendo na panela aqui, ó. Ó, tudo que a gente faz com amor, carinho, dá certo. Sempre falo pra vocês, né? Só ter um pouquinho de paciência, tudo dá certo, ó. Olha que sonho. Essa base ficou maravilhosa. Beijo, Claudinei, que você lhe dá a dica da base, viu? Olha o canal dela depois, lá, muita coisa legal no canal dela, tá? Olha só, que derretimento maravilhoso, fácil, gente, o som consegue mais. Aqui tá um sol hoje gostoso, mas tá muito vento lá fora, depois que eu tô gravando aqui dentro. Tá muito vento, poeira e tudo. Olha. Vou acabar de dissolver aqui, vou lá pra bancada, pra mesa, tá? Já volto com vocês, ok? Voltei com vocês, ó, desliguei do fogo, tá? Ó, tirei, esfriando aqui na mesa, na bancada, tá? Olha que derretimento lindo, gente. Olha que lindo que ficou. Ó. Vou tá colocando agora o nosso extrato de algodão. Vou colocar 5 mil, pode colocar o tanto que vocês quiserem, tá? Esse extrato aqui, a gente, eu amo, eu sou apaixonada por folha de algodão. Todo mundo já sabe, desde quando eu comecei a gravar, todo mundo já sabe que eu suspeito. Eu amo algodão. Tudo que eu faço tem algodão. É porque na pele fica maravilhoso, gente. Essas coceirinhas que a gente tem, talvez pega da roupa, que você usa, sabe? Aquelas coceirinhas assim, então eu tenho isso aí direto. Então, eu uso muito, tudo que eu vou fazer com óleo de algodão. Tudo eu uso, tudo. Ó, mais 5, vou colocar agora de medicina uma folha de mandioca. Também é muito boa pra pele, tá? Mas pode usar, se você quiser usar 5, 10, vamos vendo aí, tá? Sempre testa na pele pra ver como que fica. Olha, gente, que sonho. É, gente, não tem mistério. Olha, não tem mistério mesmo, né? É só pegar, desolver a base, com o seu corante, seu óleo, seu extrato, que você tiver aí. Só não tem mistério, é rapidão. Ó, eu vou opcionar, se quiser, tá? Vou dar umas gotinhas aqui. Esse aqui é o que eu usei, foi o verde menta. Vamos ver, só pra dar uma corzinha. Nem precisa estar linda essa cor, né? Só pra dar um amplo aqui. Ó, vamos lá. E vamos colocar agora o nosso... Nossa essência, opcional, o gosto sempre fala pra vocês, né? Isso aí, tudo, ó. Hum, cheiroso. Aí, pronto, viu? Tem... E, ah, só pra vocês. Hoje eu vou estar usando... Vou reforçar um pouquinho com álcool aqui, tá? Viu, meu álcool? E uma dica pra vocês, quando vocês tiverem, é... Essas coisinhas, assim, de perfume, coisa assim, põe o álcool daí pra espirrar no sabonete. Gente, o cheiro tão gostoso. Esse aqui é um que eu tinha aqui, uma... Uma aromatizante. Gente, o cheiro, tá? Ficou aqui no vidro, então fica muito gostoso. Não tem ideia como que fica, ó. Aí, se eu borrei pra tirar a espuminha, só isso, ó. Tem qualquer mais álcool aqui. Então, o cheiro é gostoso demais, gente. Eu faço muito aromatizante também, né? Pra vender, pra casa, então... Ó, esses gruvinhos ficam, não tem problema. Eu gosto de fazer detalhes, tá? Não líquido, é isso. Aí, se você quiser colocar sabonetinho espicadinho, é raladinho, sempre põe raladinho. Põe nas forminhas também, tá? Eu vou usar essas forminhas que eu tenho de folhas. Acetado. Eu nunca mais usei acetado. Quando são silicone, a gente acaba esquecendo, né? Aí, ó. Achei um monte de forma que eu tenho. Eu untei um pouquinho de óleo de mandioca. Foi de mandioca que eu tenho. Eu passei um pouquinho aqui nas forminhas, tá? Vamos colocar pra vocês terem vendo. Tá vendo? Tá vendo? Poupando aqui, vamos... Vamos ver aqui. Ó, que legal. Gente, vai ficar lindo. Mas é bem cheio, tá? Ó. Ó, beleza. Pronto. Vou pegar o papo pra cá. Se você põe assim, gente, eu acho mais fácil, tá? Nesses bandejinhos que tem de moçarela, presunto. Precisa que eu guarde tudo, né? Eu não perco nada. Vocês sabem disso, né? Vamos lá. Ó. Ah, eu vou colocar no outro, colocar um pouquinho de pó, tá? Eu amo os pozinhos. Vocês sabem que é uma pó de ervas, né? Eu vou colocar de erva cideira que eu tenho ali. Ó. Vou pôr nesse outro aqui. Um pouquinho aqui na... Aqui mesmo no sabonete, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. E a árvore... Ai, vamos enxergar o cideira, gente. Ó. Deixa eu ver se eu coloco, tá? Ela tá endurecendo já, tá, gente? Olha que belezinha. Maravilhoso vai ficar, né? Ó. Pegar a espátula aqui pra tá... Colocando. E aqui que sobrou, você pode fazer alguma coisa. Ou você coloca 20ml e coloca no outro forminho. Ou você faz uma base também líquida. Ou você faz um sabonete. Se vocês quiserem, pode fazer. Usar a criatividade, tá? Eu vou dar muita ideia pra vocês no final do vídeo. Eu dou muita ideia pra vocês, tá bom? Fase 10. Aqui eu vou... Vou ver o que eu faço depois. Eu falo pra vocês que eu fiz, tá? Gente, que beleza, hein? Essas forminhas são bem grandinhas, hein? Ó, que belezinha. Vocês façam e vocês vão mostrar. Eu vou esperar endurecer aqui. Daqui a pouco eu volto com vocês, ok? Beijinhos. Até mais. Tchau, tchau. Voltei com vocês, gente. Escureceu. Passou um tempinho, né? Desformei algumas aqui. Olha que lindo. Tô apaixonada. Olha que coisa mais linda. Olha. Olha o brilho que tá. Ó. Tá assim porque eu passei ontem com um pouquinho de óleo na forminha. Então fica muito brilhosa. Olha que coisa mais linda, ó. Sonho. Ó. Super duro, 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 duro mesmo. Pode ser muito bom. Ó. Aí eu deixei aqui pra vocês terem vendo aqui, ó. Tá tão fácil de sair que, ó. Tá saindo já, ó. Tá saindo da forminha já. Só entristei lá, tá vendo? Tá saindo já, ó. Essa já saiu, ó. Pera aí. Ai, que lindo. Olha só. Ó. Aqui eu coloquei pozinha. Acho que é essa aqui. É, qualquer pozinha de árvore cideira. Olha que lindo, gente, ó. Tirar da forminha pra ficar. Nem ficou, nem espuma. Tão lindo que ficou. Olha só, hein, gente, ó. Ó. Acabei de tirar. Que coisa mais linda. Riqueza, ó. Pra andar nessas forminhas também dá, viu? Faço, vou passar demais, ó. Vou ver a outra aqui. Vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer. Essa aqui você aperta do ladinho. Pra poder coisar o ar, né, ó. Pera aí, aperta do ladinho. Aí você apertar pra soltar o ar. Ó, já soltou. Rapidão. Faz tempo que eu não fazia nessas forminhas, tá, gente? Eu amei. Olha. Eu achei duas sacolas. Tem muito forminha. Quando eu comecei, eu comprei só assim. Essa aqui é uma baratinha. Aqui, acho que 48 centavos. Não sei se naquele tempo eu não comprava. Então, eu comprei muito. Agora, eu não sei quantas que eu comprei. Ela vai até mais caro um pouquinho. Mas não é caro essa forminha. E dá certo do mesmo jeito. Olha, gente, que... Tá lindo, amei. Ó, bem durinha. Dá um cheiro... Hum, tá bem cheiroso, ó. Olha que lindo. Faço. Olha, deixa eu mostrar pra vocês de perto. Ficou sonho, né? Vamos fazer um teste pra vocês aqui da esponha, vamos ver. Vou pegar um pouquinho de ar. Tá a mesma bacinha que a gente fez aqui o coisa do sabão. Vou pegar esse aqui, vai ficar pra mim esse. Vamos ver. Deixa eu molhar aqui, ó. Ô, beleza. Oi, só de pegar eu tô sentindo já a firmeza aqui. Ó. Oi, que beleza. Olha, gente. Que beleza. Olha que macia. Tá uma macia aí só, viu? Vamos pra cá, vocês estão vendo. Pera aí, ó. Olha a maciez. Gente, tá só... Ó o cheirinho que tá a ver aqui agora. Nossa, que delícia. Faço. Tá muito hidratante, tá maravilhoso. Porque os extratos, né? Os extratos que eu faço aqui no canal, gente, é maravilhoso. Faço. Quem não viu, dá uma olhada depois aí, tá? Na parte do canal. Olha que lindo. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já peço que você curta, inscreva-se no canal, deixa o joinha, ok? Beijinhos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.